Geração de emprego. O Brasil criou mais de 372 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em agosto deste ano. O resultado representa um aumento de 53,5% em relação às vagas criadas no mesmo período em 2020. No mês de agosto, essa rede de lojas contratou 10 funcionários e uma das admitidas foi Isabel Cristiana. Me surpreendi. Foi assim uma oportunidade que veio na hora certa. A gerente da rede já pensa em novas contratações de olho nas vendas de final de ano. Vai haver muitas contratações ainda ao longo desses meses que a gente tem para final de ano. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está com expectativa muito boa. O Brasil registrou um saldo de 372 mil e 265 novos contratos de trabalho com carteira assinada em agosto de 2021. Essa é a maior geração de empregos formais para meses de agosto em toda a série histórica do novo Caged, iniciada em 2010. Um aumento de 53,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento do emprego foi verificado em todos os estados, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E o setor de serviços foi o que mais alavancou. Foram 180 mil vagas. Outro setor que aqueceu a economia brasileira foi o comércio, com mais de 77 mil aberturas de vagas, seguido da indústria, que empregou mais de 72 mil trabalhadores. Essa recuperação econômica que o Brasil vem trazendo, pós-pandemia, ela é extremamente sustentável em todas as sinalizações que nós temos, de continuar esse crescimento da geração de empregos normais no Brasil.